na primeira tentativa de emissão a séries que temos a gente não estava aqui a tentar resolver vários problemas e voltamos a nossa a nossa emissão eu iria começar um bocadinho tudo de novo porque eu sinceramente não sai o arco a qualidade de saúde hoje estamos aqui no âmbito da pós-graduação martin digital do ita meia é muito bom é o papel das após-graduação martin digital do ita meia é o papel e temos aqui connosco dois centros da pós-graduação em martin digital do porto que é o joão miguel lopes e o vasco marcos que têm trabalhado nesta área do mobile o mobile no meu entender o momento as pessoas estão a mudar a forma como como até se relacionam a forma como que querem as coisas é querem tudo mais imediato porque essas coisinhas é tornaram-se r estão nas mãos toda a gente toda a gente quer ter-se rapidamente respostas as suas questões quer lidar com as marcas de forma imediata não quero dizer ter que ir ao outro outro interface ir ao outro outro local tratar das coisas que é as aplicações nisso estão a revolucionar mas eu gostaria de passar a palavra e desta vez já sei que é primeiro ao joão a é sobre o o qual é que eu o que é que o joão entende que é o papel das apps nas estratégias de mobile marketing as aplicações acima tudo vai facilitar a interação que utilizador tem com o equipamento neste caso com a plataforma é toda a gente sabe que o uso de smartphones é cada vez mais massificado acessão web é cada vez mais mais fácil e e portanto a aplicação vem de alguma maneira permitir uma maior interação com o o equipamento vai permitir tirar o máximo partido que equipamento nos pode dar em termos da web e ao mesmo tempo permitir o o máximo de experiência que esse hardware vai dar ao utilizador e temos um dilema se usamos aplicações nativas ou se usamos aplicações webbases aplicações nativas podem ser programadas para o agora o caso da edifício no caso das aplicações nativas permito nos faque tirar o máximo partido do equipamento nomeadamente com o acesso georreferenciação acesso as câmeras do telefone acesso a o celular no caso do smartphone inclusive. uma série de especialidades que o equipamento pois traz com base naquilo que o fabricante apresenta no mercado as aplicações com base web têm um pouco mais de limitação permitem-nos igualmente também filtrar por exemplo o tipo de informação que temos no que respeita ao website normal existe em pc e aquilo que vamos ver na parte de de mobile é permito-nos selecionar o tipo menos de pode ser completamente diferente de um lado para o outro as aplicações permitem-nos tirar potencial também daquilo que é que se fala agora muito que é a realidade aumentada que é o que ainda não entrou nas estratégias porque muitas vezes que as pessoas têm a ver com a questão dos custos de produção outras vezes têm a ver com a visão por parte da marca e a capacidade que a marca tem para tentar incorporar isso também na sua estratégia criativa e também é ao mesmo tempo é ao mesmo tempo as aplicações vêm trazer uma série de funcionalidades e de processos mesmo respeita ao business to business para tornar as organizações muito mais ágeis muito mais produtivas no caso agora de uma série de aplicações que existem para a voz para o denominador e com base em cinco sistemas de formação de barco e que vai agilizar todo o processo de recolha de informação do mercado e possuído essa mesma informação por parte das organizações eles são apenas alguns exemplos daqui o curso permitiu 3 2 de viajar o cenário no que respeita ao mundo dos atos temos muito com o computador que as aplicações também pode evolucionar existem muitos negócios que estão surgindo e do nada e com as outras as casas com o páscoa peço desculpa peço desculpa interromper acho que isto hoje não resulta as pessoas estou estamos com poucos todas estão continuo com com o colo de problemas e o oiços aos outros bocados não sei se os nossos espectadores nos ouve aos pecados ae se aproveitava para se na altura até foram os nossos espectadores nos alertaram para dizer que efetivamente não estava ouvir mal ae se alguém puder colocar é porque eu consegui envolver mas eu acho que realmente cortado como é que vocês ouvem o bem cortado eles estão aqui a dizer que o bem-vai tanto perguntei agora as pessoas que dizem que o bem-vai não quer então o vasco continuar eu peço desculpa mas é que eu estava ouvindo os mesmos cortes e então estava estava a pensar bom isso não não vale a pena estar a continuar por ela se é assim a força é até de novo no outro análogo viu o vídeo e e portanto a nossa entrevista estava sem corte presumo que esta mãe e estão aqui dizer que a mensagem também estou aqui ao campo agradeço ao campo também o que é que o que é que a gente tem que pegar o que é que a gente tem que pegar a resposta e em que o joão os vãos tem que pegar o já já são cada vez mais livros só de amigos e próprios porque o resto tudo a ser encaminhado eu vi algumas coisas mas são muito conservador não não sou de tudo digital e portanto as enviadas ontem atrás eu tenho que fazer um palmo para as complicações anteriores não gostei comigo que hoje estou no escritório emprestado eu acho que uma das barreiras das aplicações é um negócio fantástico cada vez o que se utiliza mais uma das barreiras é precisamente o investimento inicial para se fazer uma aplicação de raiz que a gente tem que se abastar do bar ou então ter em alto o programa 2 para trás fazer mas há alternativas o costo eu só vou buscar primeiro fazer aqui era uma uma advertência se é que se possa chamar assim querendo por vezes as pessoas confundem de aplicações ele com o site móvel e eu estava de distinguir isto rapidamente só para também estranhar por começar a ideia que o negócio ou pensar se estamos ou a uma empresa produtiva agora que é que eu tenho que a aplicações essa empresa depende empresa não necessariamente em alguns casos sim e outros casos não o que é obrigatório é o site preparado para uma bala e se qualquer empresa tem que ter o site preparado para uma bala obrigatória e a maioria delas estão a dormir nesta área o dono nós vamos falar de outros países o que é uma pena porque a maioria das visitas nós fazemos um dia até no mobile como são consultas dos contatos eu estava era de seguir que uma aplicação só deve ser criada em três situações uma quando ela tem o objetivo de nos divertir caso dos jogos uma aplicação que nos divide o que seja divertido quando estamos no fio a conta da espera e vamos interpretar isso nós fazemos muito qualquer pessoa faz isso o portuguai os contornos de medida mesmo que esteja com a tema individual ou o movimento com o marco ou seja eu não sou fã da dada e posso falar da impulsora da estufa do microsoft mbogo for e portanto é fácil de uma marca que o da fita dessa marca que a aplicação para aumentar a propriedade que eram mais impulsamente mais que minha diferente das redes sociais aplicação o que não cabe nestas situações o encasmo de particulares não vale a pena estar em 50 ou sem cartas no momento de uma aplicação que não vai servir para nada eles agora eu até trouxe aqui um slide para fazer até uma comparação mais direta trouxe aqui um slide penso que conseguem ver bem João e Filipe conseguem ver bem informação na hora neste momento agora vai achar eu coloco assim o screen tal então eu fiz aqui uma analogia ele ensaio e apresenta o tema mais claro tantas vantagens do site mobile e as vantagens da mobile cada uma de estas vantagens o site mobile nós temos origem trafo ou seja, quando eu pesquiso no Google ele não vai ter aplicações vai ter um site portanto, uma aplicação, uma mesma coisa que o site o site mobile funciona em qualquer dispositivo como já estava a dizer e muito bem acho o web web base apps que são aplicações que funcionam em qualquer plataforma portanto, o Windows Android e OS tudo e outros temas operativos que existem mais residuais e portanto, o site mobile funciona em qualquer dispositivo tem um objetivo mais informativo portanto, da empresa, enquanto uma aplicação normalmente não tem um objetivo informativo não sei se que seja utilitário é necessário pesquisar para encontrar o site na aplicação não está no nosso telemóvel aplica-se as mesmas técnicas de céu ou técnicas otimizadas para móvel eu posso otimizar o site mobile pareceu para que está passando nas pesquisas por exemplo, estou em Lisboa vou fazer pesquisar um hotel em Lisboa um restaurante em Lisboa e parece um site tanto tem que ter um site nesse caso tem que ter um site mobile eu consigo perceber o comportamento utilizador embora na época seja possível mas no site mais com o Google Analytics e permite-me ver o comportamento mobile eu sei que é que as pessoas vão ver durante quanto tempo em que página entra, em que página sai isto para mim porque vai ser um comportamento mobile é diferente do comportamento eu acho que smartphone para tablet há diferenças e no computador e há ainda mais diferenças eu consigo mostrar o comportamento esta informação é muito valiosa para eu melhorar se for loja online se for um site de informação o que for para eu melhorar e eu posso dar e esta informação que eu vou analisar posso otimizar o site constantemente para estar adaptado portanto, estas são as principais existem mais principais vantagens do site otimizado para o mobile que Maria não está depois da aplicação permite o maior envolvimento com a marca tem funcionalidades específicas para os seus clientes ou potenciais clientes temos que criar um para cada plataforma esta aqui é uma barreira e tem que criar uma aplicação para Android tem que criar uma aplicação para iOS e tem que criar ou deve que é uma aplicação para iPad que é diferente eu supostamente deve ser diferente portanto, só aqui temos um investimento inicial grande estamos a falar só nos dois grandes tentamos a falar em Windows que ficam uma cota mais profunda mas tem cota desde o preço que está sentado a 5 ou 6% eu vou dar a opção a outra idade ou funcionar o plana da vantagem por mais plantas em planos muito interessante dados mais o negócio é que tem uma melhor os potos dos 100 meias de internet e com os gigantes de potesia é importante o que vai funcionar offline e acelerar a informação toda é uma grande vantagem que ficou mecanismap fonte onde eu estou a explorar-me já que eu lembro-me sempre da marca ou da aplicação e volatilado no site não tem que pesquisar as mensagens dos é uma vantagem muito 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 interessante é que no site não é possível é que é quando estou utilizando é postar porta com a desligada e outra vez da minha plataforma de gestão da aplicação eu posso enviar mensagens a todos que têm é feito com muito cuidado sem usar e de uma forma altamente cobrante mas primeiro que há mais envolvimento o outro é uma aplicação por exemplo de loja online permite-me a promoções é uma tática de anos que é o e-mail o e-mail do do mobile da forma direta e depois como não disse que eu permiti interagir com o arco é que o equipamento o nome de gps a câmara o acelerómetro e outros sensores que têm as suas necessidades entre uma ou outra situação aqui é uma questão que eu devia que eu gostaria de levantar o vasco que é as marcas têm que perceber as empresas têm que perceber que o mobile é pessoal acima de tudo é algo que já nem é propriamente como receber um e-mail como nós darmos o e-mail pessoal ao alguém é algo que nós abrimos necessariamente quando somos impactados com alguma informação via mobile eu permito desde a questão de pagamentos muitas das vezes o a partilha de conteúdo aliás a questão do social media teve um um grande potencial e nota-se cada vez mais tem uma grande potência a partilha de conteúdos e a geração de virais por parte de cada dois celeste o valor ao ser humano como a dor é assim que todos as empresas têm que perceber dentro da sua estratégia que são ao dentro de uma aplicação seja ativo a base ela tem que ter um fundamento porto utilizador não é por acaso que o corpo dos meus passos que são meses de sítios de memória uma aplicação se ela não tiver uma utilidade prática como tu disseste e muito bem seja informativa seja de entretenimento seja enfim é algo que me permite ter um potencial diariamente também para interagir com essa aplicação se não for ao que eu não interajo diariamente ou semanalmente ela vai acabar por ser apagada ao fim de algum tempo para dar lugar a outra acho que é uma ótima é uma estratégia a colocar em cima da mesa como se fala de marketing digital em que as empresas devem olhar cada vez mais com é com atenção para para poder impactar o seu público na cor já agora há anos temos aqui algumas questões da nossa audiência que algumas delas eu tenho que tocar também tinha tinha um marco que o que o vasca acabou e também temos aqui do palo campos é que diz é um papo também resolva problemas de compatibilidade entre browsers porque é também é mas calhar queria também outros porque quando eu tenho uma tem que pensar e o s androide depois que que dispositivo é porque o androide diversas diversas variações achamos assim e também há aqui uma resposta do rosto uma pergunta do rui pedro pasto é que ele tem que empate o baixo tudo é já respondeu é que é é após versos site mobile responsa será que a apelha melhor solução é quem é que é pegar nesta questão eu sou mas agora então isso introduz um outro assunto que é como é que o site mobile pode efeito de várias maneiras portanto sai responsa na minha opinião é uma solução é interessante o site mobile é das soluções que é mais simples mais económicas e funcionar com o site e tem várias vantagens já que os hospitais e enquanto a delas 4 ecrãs incluindo as outras partes o site da esposa de vantagem sem desistos da fruta a disposição das próprias consolas são os têm Browser tanto a turismo da programática geral é portanto o saibista ou se vai funcionar utilizado já que estão com o sobretudo e qualquer computador na minha opinião sai-de-spoce é bom aposto e verdadeiria valeu a época que enviou a dispositivos que converte em televisões e em dispositivos androides temos a televisão será cada vez mais o objetivo interativo que por acaso por acaso também tem os canais exato é que se teve um com o gasto agora do globo portanto a televisão aliás não é por acaso o youtube ou o tempo e agora é que o governo do youtube não conseguimos colocar uma imagem de capa do youtube com menos de dois mil portanto já não é o agarro o agarresa é uma medida intermédia a quatro capas que estão a trabalhar e sem entrada para o corpo forçar entrada do youtube precisamente para o consumo da tv exatamente 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 e tudo para fazer as outras estratégias e e essa do responsável agora responder à pergunta o site de esposa não tem nada de com aplicação ou seja alguém quer criar um site para funcionar no barco não 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 tem que ir pela aplicação e as combinações slide é uma questão de analisar esse país e ver se tem ou se não tem que a aplicação na maioria dos casos digamos que empresas normais querem ter uma posição móvel não precisam de um site móvel agora se querem acrescentar valor e acho muito bem eu acho que o desafio é pensar que aplicação é que a minha empresa que eu devo criar que acrescenta valor a relação com o cliente ou alguém ao que vai divertir o que vai acrescentar utilidade ou que vou criar envolvimento com a marca e estamos a pensar que têm que fazer se existir orçamento o parque do orçamento pode ser uma barreira mas agora responde esta pergunta queria deixar aqui uma dica para o que é que é que é uma opção de uma empresa não tem orçamento é a mesma questão da orçamento a uma empresa pode ser a investir 10 ou 20 mil horas na aplicação essa só é que tem retorno só que no digital ninguém sabe se há retorno temos que estar e eu sou muito defensor deste aliás digital em plataforma mistério acho que devemos estar dentro dos parâmetros da política ou da cultura comercial ou da empresa organizacional da empresa o que pode ser o que é que é que se diz o que é que é que a gente não tem o que é que o que é o que é que é o que é que é o que é que é em que eu acho que a 5 anos gratuitos o podem número 1 ou 6 e 5 anos os colaboradores para estar aqui em vasco é que eu não sei se eu acho que eu não sei se eu vi o pai o interesse por dia o vasco e repetir posso é que o maior ponto com doito ponto com esta é muito fácil de utilizar qualquer lego por exemplo imaginem o papel do papel de marketing que ele tem que apresentar a direção uma proposta aplicação e quando apresenta valores a direção produto ok mas com o autor vamos ter ninguém consegue atirar então a própria própria o papel de marco pode criar os bolsa aplicação aqui claro que não vai ter todas as funcionadas também mas pode já ter a sua moralizar e funcionar o abenço tanto quanto a gente tem ainda não é pior o que a proposta de agilidade pode passar a ver a primeira aplicação que me até na época o site e ela funciona perfeitamente neste caso investimento a próxima zero que a taxa é depois a nossa amplia uma conta como votar na anã não é mais forte no mundo tanto a noite e outra melhoria que 25 dólares por ano no do androide os requisitos são muito mais rigorosos portanto a aplicação tem que estar muito bem feita e submetem à loja, coloca-me, coloca-me gratuito se for o caso e aplicações online, portanto é uma forma eu diria que mais económica que isto não há mas é uma forma de se começar e ver se resulta e que os clientes dizem mostrar ao cliente e experimentar portanto o limite de custo zero, quem tem orçamento e não tem este problema é mandar fazer e esse aspecto mas para fazer um site mobile a outras maneiras se fazer uma resposta portanto quem constrói agora o site soube de uma pressa que é de forma utilizada hoje em dia qualquer tema decente o semana que está no tema deve ser responsa precisamente para trabalharem nos quatro ecrãs mas paralelamente isto podem e devem na minha opinião um site de esposa não é que não tem uma coisa o que o site mobile embora funcione muito bem mobile podem ganhar um site mobile então aí de acordo com a plataforma se for uma pressa existem existem anos por mim o melhor de todos longe é o wp touchpro é um plugin que queria as variações que incluem para iPad portanto o site que funciona especificamente para iPad até o de acordo com o dispositivo mostra um site organizado para o mobile e experiência de navegação experiência enfim dá prazer que nós queremos navegar são sites mesmo muito bem feitos para mobile uma terceira opção por exemplo vamos pôr uma empresa e há muitas empresas nesta neste caso que desenvolveu um site custou milhares de euros se o computador já trocajado em que na altura não se pensava no mobile e agora pensa então e agora o que é que vou fazer vou fazer um site mobile vai custar milhares de euros mas há uma solução muito simples económica que é converter aquele site não uma barra que manda essa é normal a um ponto naquilo e quando dá uma barra que ele apresenta um site que está a convertir e existem muitos sites de somente com que são muito bons fossem muito bem mas as pessoas eram muito bem posso ajudar alguns nomes um deles é o mundo e pai ponto com ou o livro e ponto com tanto o que eu gosto mais domingo no público e ponto com eles são sites são pagos mas não pôr os igual acho que eu posso ter uma coisa primeiro para repetir o o o aquele site o poupou campos a época do ano me disse de outra vez aquele site de 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 criação de aplicações sim maré m e e e e para repetir o é melhor é mesmo soltar que eu eo eu os sites sei que eu sei que devem ter para casa com que está a pensar com os nomes mas mas digo rapidamente portanto a aplicação é mau barro portanto não há ponto de ser o que é na rede o i essa é das aplicações que é que é muito muito fácil criar uma aplicação depois em relação aos sites para criar um deles é mobify consultar em pó b e um outro que eu gosto mais que é um público é o que está no ponto com obrigada eles têm grande vantagem disto qualquer pessoa consegue criar um site mobile eles pagam-se o valor mensal 7 dólares ou 10 dólares o valor marginal em relação ao físico manter e tem várias possibilidades o tempo é de explorar os setores vocês podem visualizar o tempo aí o poder de avós e podem otimizar que eu vai ver o site e apresenta uma proposta já não sai com o barco de ambos os conteúdos e depois podem sentar páginas por exemplo uma coisa que é muito importante na página contactos é uma opção em que o símbolo do telefone poder carrega a sombra chamada e só faz com o barco preparado para isso que é muito importante um google maps os vídeos e o barco de atletas um formulário e muitas coisas que não tem mas não fazem daí é que deve estar com o barco essas plataformas estão pensadas para isso um custo muito reduzido o tempo de sair portanto resumindo das opções por resposta o bolinho para a plataforma que o apresenta um jogo ao mais entanto tem por isso é que são uma peste esta é a opção da minha alça mais fiável e a opção é melhor para quem não está usando o cms tem um site que fez então vai estes sites com perto no site mobile portanto qual que uma dessas três hipóteses o que é o site mobile não não são desculpa para não ser um site mobile são custos alguns outros mesmo gratuitos no caso por presta opção de opção paga ou são custos marginais em relação ao risco ponte é é é é muito importante eu acho que eu gostaria só para resumir aí o teu conteúdo que foi acho que mais esclarecedor não poderia ser o que é que é uma questão que muitas vezes é colocada com dispensa no desenvolvimento de uma aplicação mobile estou a falar a não é o website mobile que é as marcas que questionam-se na maior parte das vezes o que é que nós podemos sou o ponto de vista criativo desenvolver que tenha a ver com a nossa marca é para que o utilizador tira partido e muitas das vezes a marca não tem necessariamente que desenvolver algo que esteja ligado com o coro daquilo que a marca produz muitas das vezes a marca pode desenvolver um aplicativo que de facto seja uma mais valia sou ponto de vista do dia a dia do utilizador e que de alguma forma nem tem uma ligação 100% direta àquilo que a marca produz é importante é que a marca faça algo que o utilizador se lembra dela a interagem que o que ele está com caso a situação a uży vậy graças a escolha distância para pesados em seu parlamento com alguém que é para existe uma marca de é tudo estou a marca do serviço dos de de comunicações telecomunicações nomeadamente e até a minha gps portanto é em que maior parte das pessoas usam inclusive a clientes da vodafone o som deles tem a aplicação no meu telemóvel ou seja o sistema de gps é de uma aplicação da tmn e o que sou cliente vodafone provavelmente a vodafone já tem neste momento um o aplicativo confesso não sei não não preocupa porque que o funcionamento daquela aplicação já fica feliz na época e portanto isso se viram os dados de alguma forma a tmn não vem de carros nem o lugar nem nem nada disso isso é só o que é um utilitário pode haver um utilizador e com os tempos aos consumidores independentemente de ser dados da marca tmn da marca vodafone uma ótima desfio de uma WTF como é agora portanto há imenso das coisas que as marcas podem pensar em desenvolver não tendo que ligar diretamente ao seu coro deste sejam coisas criativas deste permito todos por esse utilizador sou ponto vista funcional ou emocional aplicação vai funcionar até agora é que estava dentro de uma pergunta é temos uma pergunta curiosamente vinda do paraguai ae e e a pergunta é como quais é que são as as aplicações vocês consideram melhores aí no mercado qual a coisa é quais é que são as vossas as vossas favoritas eu acho que se calhar é que o saldo por responder acho que depende de pessoa por pessoa não é eu já vi de aplicações em telefones de colegas já há mais imagina que os poderes entender r eu não tô falando nada de mal dos pontos o que eu quero dizer é mas depende de pessoa por pessoa solar está muito em voga agora a equipa ao atender com as tendências da sociedade isso também é importante ao pensar a aplicação que essa aplicação tenha algo a ver com tendências ae sociais ae por exemplo a aplicações para a corrida dos projetos corrida para a aplicações para que as pessoas se juntem em determinadas situações ae aplicações acima de tudo produção de conteúdos nomeadamente vídeo de fotografia cada vez mais para determinados efeitos de fotografia hoje em dia fazem-se fotografias é como se fossem de um profissional com não sei quantos anos de estudo e trabalho na área por amadores e trabalham-se do ponto de vista da produção é com o smartphone foto fotos dessas porque porque aplicações permitem-se de uma forma simples e fácil a equipe do que é um pouco de cada uma das pessoas mas desde o pesquisas para viagens pesquisas para encontrar o melhor local de estadias o ponto de vista turismo é pesquisas para o clitários do do dia a dia para encontrar o melhor transporte público enfim depende muito do da pessoa em si daquilo que é cativa e depende muito do estilo de vida da sociedade ou da da forma como a sociedade também se movimenta de todas as mulheres o que sabe por isso o que está a ver o segundo efeito até a banderação o que a atividade o que é que a gente quer saber o que é melhor já é na área para o agüístico é um problema é um problema o que é agora o que é que pode eventualmente o que é o que é é de um lugar o que é o que é o que é o que é mas eu vou dizer aquelas que eu acho que são obrigatórias, ou seja, para produtividade e depois posso dizer que tem aqui um androide tem o s os dois são as operativas não sou fundamentalista acho que não deixam as vantagens e há coisas que que é que tem androide tem que no s não tem que ser muito importante e disfarça portanto também penso que ele tem de androide tem o s faz variadas as aplicações contas mas estas são para todos a minha opinião eu uso muito mapas mentais mas para quem usa muito bom então no ipad é lindamente você não já agora já agora dou um conselho para para quem quiser gratuito também funciona bem maimé o modo que eu sou fã é que sou fã é que sou fã de audiobuxo importante não despeço o áudio o áudio do bairro o que é a melhor aplicação do bairro que era uma forma é aliás a minha opinião o que me fez ser acertado pelos é a aplicação é tão boa aliás por imagem ao site de os que é tão bom manda venda da amazão a aplicação é tão bom para julgar o bucho que é que sou suscrito é deus portanto para aproveitar tempo em viagem de uma forma de vermos parque mas com possibilidade moda toda a gente sabe o governo outro essa é indispensável não é é isso é que cofes ele pode poder obviamente olhando como ofens ele muita boa já agora faço parte com era eu evernota ainda nunca me convenceu vai e eu estou mais numa do google aqui eu queria alguma alguma opinião eu vou dizer a verdade eu não uso muito nem o gol que eu devo ter alguma ofensão muito não sou não sou a presora intensiva todos os dias mas aquela ferramenta e custos para gerir os maios a mesma que hoje eu uso mais para alimentar para gerir diariamente uma ameaça portanto o que é tarefas por exemplo os sites em católicos sites que a equipe organizado por uma alimentação que tem assim mas agora só que acho que é a minha aplicação que ainda continua assim o caderno também mas a verdade é que é uma situação que eu não despeço e que funciona que está ordenada cronologicamente funciona sem bateria é muito rápido portanto é uma coisa que não consigo ainda o arduo era fiável é uma coisa que a gente não conseguiu ainda e não tem qualquer sistema operativa é a nova acho que o é que é mas agora em termos daquela alteração comportamentos a título de piada eu era o ano mas eu não me deu o dia estou a jantar com um contas tal de namorados e os estou e o que eu quero falar o namorado e todos o dia já estou todos muito feliz um com o outro e o que a jantar com eles que são o que é que eu acho fazer e efetivamente nesta lógica do do da solução imediata é imediatamente se não ocorreu que ir ao google play e fazer isto e buscar a aqui o da vez de ter esse assim melhor exatamente a uma vela uma vela e e já agora que introduz-nos a questão que o Paulo Campos está a estar a colocar o carro qual é que é o meu sobre a publicidade em seguida porque aqui é esta é esta a única forma de financiamento através de publicidade qual é a vossa opinião da apósia de um lado de outros o primeiro gostava de ser mas não sou é só o primeiro do rio que o jantar a fazer aplicações das tendências quais resulta e da humanidade ao ganhado de qual está a parte de fazer a minha opinião maneira mais que é uma aplicação que é muito útil que é grátis e depois há um basta como ter sim coletiva mas na casa 5.5% de conversão para grande escala e ganha-se muitos dinheiro uma outra hipótese como nos fãs tem sido publicidade já agora que já agora que já agora que nas outras agora é o que é bom o é bom que o google uma aplicação de acesso ao google analytics no ano no android justamente para a equipe justamente tem as duas possibilidades após o propósito pagá-la ou continuo com a publicidade e quando a aplicação é boa é uma questão de que nós compramos compramos mesmo já agora o que está a falar nessa do google analytics por exemplo e uma aplicação que funciona lindamente é que o google analytics é de google que é gratuita e tem uma particularidade que eu acho espetacular porque trabalha marketing digital é recente que é um eu para além de ver os indicadores não foram muito resumida no telemóvel eu vejo mais que está agora no telemóvel com computador agora mostra em tempo real as visitas, veja em tempo real as pessoas a visitarem seu comportamento isto é fenomenal porque quando pertencem as redes sociais eu consigo ver o seu comportamento nos vários sites porque o daquela aplicação aceleram e portanto uma por exemplo como é é da google claro que só funciona android no eos gratuita não há não há também instalar não há com este nível custo de funcionalidades com muitas pagas devem ter um nível próximo essa é uma aplicação que acho que é obrigatório que trabalha a esta altera aplicação boa na edição de google instalado e depois também é o google drive como é obrigatório não é nós fizemos o jogo e a tropa oxida o avó se exatamente a porta fantástica ligação com o do campo dewietla é uma graça dessa torre porquê-la depois pelo menos pelo colombo como mas não sabe antes de machacupou polinesse tenho que ir no androide mas que eu sou que eu disse o que foi o que é que é uma aplicação brutal para tratar imagens rapidamente a carteira sociais já falei no quick office o vasco prometeu uma para-produtividade não sei se as pessoas já conhecem que é o wonderlist wonderlist wm é muito interessante também permito-nos danos notificações diárias mal abrimos quer o pc quero o mobile automáticas permite anexar eu confesso que era forma como um bichinho o evernote foi por uma influência de situações o seu evernote diariamente para criar briefings para para recolher informação mesmo o aeróbico de formação consultor para a área ou o o que o texto for e também é para acho que é muito interessante é permito notificações também automáticas eu confesso que é a forma como um vizinho é por noto foi por um mês com isso no início estava a trabalhar há um mês com o evernote e criei um texto que apaguei sem querer o evernote só permite recuperar depois de apagar se tivermos uma versão paga e eu tinha necessidade mesmo de recuperar o texto é obrigada a pagar e a partir disso não vou tirar a partir ao máximo disto mas agora é o que é o que é o que permite fazer isso a opção gratuita se eu coloco a um documento por exemplo e se o pago sem querer eu posso recuperar por ambos os passos de âmbito no ano dos bális são lindos e pegar para ter acesso a na mesma relação a na mesma situação da área já acontece uma maneira diferente estamos a falar um ano atrás sensivelmente ou mais e aconteceu de facto os fatos agora há imensos a alber e sul pitações i nem podemos poder tirar o turismo este partido pro fulano mas agora não vai ser as cooper o marqués que solá-te no é o mundo como tem mais um mundo só a para ele ou é se fosse muito bem tal também o domínio aliás eu me dei muitos cursos de muitos muitos pontos e notá-los custa-se fácilmente é interessante o spotify é que agora já já agora por aí estamos achar o fim do tempo se calhar temos que fazer uma é um o o o o acho que devemos fazer uma sessão eu acho que era acho que era engraçado agora agora eu gostava era do ponto de vista do pai uma empresa pensada assim é hora bem eu desenvolver eu já 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 me convenceram efetivamente eu tenho que fazer o mapa para a empresa para o meu produto para mim marca o que seja eo é só androide o que vocês devem fazer a resposta agora eu gostei eu exatamente acho que é os dois mas novamente que o que se vê é que as empresas começam por uma e não é então é e também vamos chegamos por é que é ok resposta já está dada aos dois eu acho que eu acho que tem vários fatores é uma boa pergunta é é que as duas dobra o preço é que se programar para um programa para o outro dobra o orçamento é só também é limitado olha eu acho que tem vários fatores eu devo dizer quando vejo uma empresa que a primeira coisa que funciona eu compreendo o que é que fazem isso porque é um mercado que se não sei o que é que depende muito se é um mercado em cobrada e não acho que acho que acho que acho que acho que será que ele é empate não é porque muitos dos estes que estão bem decidem porque tem um março na mão também pode pensar nunca tinha pensado nisso mas também é uma hipótese o que o que ainda é que ainda é pior a que o que os prazer é colocar a imagem aquilo que nós somos e não há imagem do cliente pode ser a atenção é que eu eu conheço várias empresas que que ofereceram ofereceram os escritivos ipads e depois pensaram e agora temos que fazer coisa com isso o que eu acho que é que é que é que estava no evento e estava lá o cartão de uma aplicação muito interessante e mais uma das ações que eu acho que eu não percebo que é que você passa o mesmo que eu acho que mais aliás já na altura a maioria do androide agora esmagadoramente mais 80% dos espectadores eu respondo muito bem compreendo que ele é um cara mais é possível porque a partir de mais poder de compra e aliás que as pessoas que vai levar e mais compras no oeste com o androide é um público diferente tudo pronto nesse aspecto quando o negócio eu lançar uma aplicação premium e era o caso de um tanto de uma opção gratuita era para fazer filmes através de fotografias portanto é uma aplicação muito interessante e ele vai ter muito sucesso porque há espaço para ela é uma opção gratuita que é muito boa e melhor é pago quando é com este objetivo do mercado freio eu acho que se calhar começar pelo s é um bom bom o tratamento para ganhar mais dinheiro eventualmente dentro do país também que já está nos Estados Unidos está em Portugal faz diferença da manhã está em estados mitos mas a pior é sempre o balcão começa a pôr é um depende do que é que vai lançar se for uma aplicação generalista e se for lançar eu lançar em portugal não as coisas do mundo é mas o público portugal pode ser que ser uma pegou de uma marca que existe em portugal eu comecei em português porque a partir do público ao é superior e um objetivo é divulgar a marca a aplicação portanto dependendo dos casos é a primeira analisada agora a algum site ao tubo mobo.com é da google tanto ao tubo mobo.com e nesse site tem estatísticas dos vários países e colosso operativo acho que é muito importante para tomar esta decisão da pergunta com o que fez que é muito importante e o mais interessante é que não passaram que as estatísticas portugal e agora há poucos meses atende a distância portugal e escola o sistema operativo coletivação de smartphones e telemóveis e portanto de acordo com os mercados que me interessam mais essa aplicação com ação em português em inglês sem colos mercados que vou atingir eu devo criar primeiro numa ou outra já que não tem orçamento para as duas se não derrotar de acordo com o mercado e de acordo com a aplicação português o paulo é de dizer que já agora é só um comentário do paulo campos diz aqui o ios é mais é mais difícil de cracar até porque até por aí é mais apelativo ao desenvolvimento é verdade é verdade é verdade é fácil encontrar uma aplicação paga sem ser paga mas o problema é mais é possível ganhar dinheiro porque o ios é um mercado com mais potencial aí por uma outra mãe que é portanto frio para matar o covasco disse tem a ver com a questão histórica as primeiras aplicações que se falou em portugal com menos se vieram via via eoeste e depois havia uma outra coisa no início quando se começaram a lançar aplicações em portugal lançava-se uma aplicação não propriamente por funcionalidade do português e depois havia uma outra coisa no início quando se começaram a lançar aplicações em portugal em termos de mídia de comunicação social por se lançar uma aplicação para móvel ae e daí é ae na parte das marcas digamos que o grande cavalo de batalha de lançar uma aplicação era poder fazer um anúncio seguir a imprensa a dizer agora temos uma aplicação para o seu iphone uma aplicação para ios do propriamente tirar o grande partido da aplicação e da utilização da da mesma hipótese é o que é uma espelha de atleta o que é que a gente tem com os anos atrás com o seco do arco e o avião é que houve empresas que apareceram no seco live com um balcões e com atos e não há até o estado português fez um tribunal arbitral para o seco do arco alta tá com as quantas é tem muita ver com o posicionamento também que empresa quer ter não sou o mercado quer conquistar mas pois também posicionamento de imagem que empresa quer ter mesmo nesse mercado queríamos queríamos temos nós já vamos que aqui com 40 minutos minutos e eu também passei técnicas que nós tivemos problemas é fica aqui o desafio para nós fazemos uma maçã talvez até mais alargada sobre as apps da nossa vida não é porque o que como é que como nós utilizamos os nossos os nossos gadgets e até podemos trazê-los podemos fazer uma espécie o que os americanos chamam o show em tela estamos hoje aqui tratam a ver para o ataque e se calhar era uma sessão engraçada quero agradecer ao joão miguel lobis o que é que está a acontecer e o que é que se pode fazer que oportunidades é que se podem aproveitar é ficamos com o compromisso para uma próxima espero que desta vez com é com menores dificuldades técnicas porque ele efetivamente tivemos um uma falsa partida hoje o que é que se pode fazer mas só agora acho que as coisas até correram bastante bem muito obrigado obrigado